Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês. Nós já vamos dar aquela cacetada no like aí, se inscrevendo no canal se não for inscrito. E dar aquela fortalecida na partilhada deste vídeo aqui. Lembrando para vocês que mano, estou de volta, estou naquele pique de gravação. Então já fortalece lembrando. Quer ver todos os dias, então sem falha, sem falha, sempre vai ter vídeo aqui no canal TJ, ok? Chamei hoje o Franz Lamar, mano, meu amigo aqui, Franz Mildo, que está iniciando com o YouTube também recentemente. Mano, vamos fazer um vídeo aqui muito interessante, muito top, vamos reagir a um vídeo do Marcelo Francisco. Ele falou sobre algumas coisas, tipo coisas que me impressionaram no Brasil. Cinco coisas. Cinco coisas que me impressionaram no Brasil. Basicamente se me impressionaram, acho que vai fazer uma comparação com as coisas daqui de Moçambique. Ele vai tentar fazer um parecer de comer as coisas daqui de Moçambique. A gente também vai dar um comentário por cima do vídeo, do que ele achou. Lembrando para vocês também que estou reagindo a esse vídeo, mas é por curiosidade. E porque eu tenho o interesse de conhecer o Brasil ainda este ano aqui, em 2021. Então, mais informações, melhor ainda. E vocês que não são inscritos no canal do Franz Mildo, todo mundo está a ver aqui. Dá um voto de confiança. Please, please, please. Dá um voto de confiança, vão lá conhecer o canal do Franz Mildo. Link na descrição do vídeo, ok? Vou deixar para o nome aqui. Vão lá conhecer o canal dele, mano. Fala um pouco do seu canal, é para as pessoas saberem. Ok, pessoal, como vocês todos sabem, alguns sabem. Eu sou o Franz Lamar. Obrigado, Mano TJ, por me ceder aqui o espaço para podermos fazer juntos o vídeo, ok? Antes de mais nada, mandar um grande salve para o meu grande amigo do Brasil. Tiago, é um gajo, mano. Eu vou mandar um grande salve para o Tiago. Tiago. Ele tem me fortalecido, né? Nos momentos em que eu pretendo abandonar o canal, o Tiago tem dado aquela força. E tem mais um ou outro ali que é o Mano Bruno, ok? Salve para os dois. Eu gosto de gravar vídeos. Espero melhorar muito nisso, ok? Com a ajuda do Mano TJ, ok? TJ na área. Ok, vamos lá, vamos lá, pessoal. Dá lá que eu vou de confiança, vou lá conferir com outro cara, ok? Dá nas sugestões, tipo, é melhor. Com críticas construtivas que a gente vai melhorar. Maninho, maninho. Mas ok, like, subscreva-se. Sugestão de próximos vídeos aqui na descrição. Se vocês quiserem mais, me faz comigo aqui no canal aqui. Se vocês gostarem do vídeo desse vídeo aqui, mano, comentem. Que ele vai vir gravar sempre com a malta aqui, ok? Então, bora para o react. Link do vídeo do Marcelo Francisco, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, fortalece lá, que está muito bom. Conta com mais de 15 mil visualizações. Então, teve um engajamento muito legal. Amar? Amar ver o vídeo aqui do Marcelo Francisco. Cinco coisas que me impressionaram no Brasil. Olá, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Marcelo Francisco, quem fala. Desenvolado, viu? Estamos no vídeo. Em quase todos os vídeos que eu faço e chegam novos inscritos aqui, perguntam. Marcelo, o que você está fazendo em Curitiba? Então, tem este vídeo que vocês podem assistir. Gravei este vídeo que eu não completei três meses morando aqui em Curitiba. Então, fala um pouco sobre como é que está a minha vida aqui. O que é que eu estou fazendo. Então, vale a pena dar uma olhada. E para você que já acompanha o canal aqui já faz tempo, no vídeo de hoje eu quero falar sobre cinco coisas que me impressionam aqui no Brasil. Mas atenção que estas coisas não podem ser generalizadas. Porque o Brasil é muito grande. A realidade daqui do sul, daqui de Curitiba, você depende do norte, do nordeste. Mas ainda assim é uma realidade comum para a gente. Sexto maior país do mundo. É o sexto maior país e o quinto mais populoso, se não do dinheiro. Ou deve ter feito uma salada, o quinto maior país e o sexto mais populoso. Imagina esses dois números. Estou certo. ...estados aqui do Brasil. Então, sem enrolar muito, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigado, que é o segundo maior continente e o terceiro mais populoso. E ao final do vídeo, comente aí a sua opinião. Então, vamos ao vídeo de hoje. É até uma introdução maneira, hein? Inscreva-se aí, otário. Não é um otário não. Garraio. A primeira coisa aqui nesta lista de hoje, que eu estou impressionando, é como são feitas as abordagens policiais. Como eu disse, não posso generalizar, porque eu conheço as polícias de todos os estados. Porque aqui no Brasil, cada estado tem sua polícia. Tem polícia de São Paulo, polícia de São Paulo. E é uma coisa que, tipo, me impressiona também no Brasil, é... Cada estado, tipo, tem uma polícia, tá vendo? Você já notou isso? Tipo, Ximóio ter... Ter uma polícia. Uma polícia, outra polícia, assim. Coisa diferente. Não ter, tipo, esses zentinhos em todos os lugares. Tipo, Maputo ter uma polícia diferenciada com um nome diferente. Aqui na cidade de Ximóio também ter uma polícia diferenciada com um nome diferente, assim. Então, o estado de lá deve ter muito... Lá no Brasil, tipo, já que o Brasil tem 27 estados, acho eu. Então, em Rio de Janeiro tem uma polícia diferente, que é BOP. São Paulo tem um diferente, que é Rota. Acho que é Rota, se não tem erro. Com a Minas Gerais tem diferenciado também. Tipo, cada estado é só polícia. Depois, de cima dessa polícia, tem já uma e única polícia que já... Para todo o país, uma polícia federal, já. Aqui, tipo, a gente conhece mais federal. Nós temos uma única polícia que, tipo, gerencia tudo, assim. Não temos uma dividida. Estado de Minas, todos os estados têm a sua polícia. Diferente de Moçambique, que a polícia é nacional. Isso que eu estava a vontade de dizer. Polícia pública de Moçambique, do norte ao sul. Mas vou comentar sobre a polícia daqui de Curitiba e também de São Paulo, que eu já vi. As abordagens são feitas de uma forma, assim, que me impressionam bastante. Eu, daqui do meu apartamento... Você já foi abordado aqui? ... e eu moro no centro. Quando eu falei, não é raro, já pude presenciar uma estrela. Já, 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 já. Já pude ver, na verdade, a pessoa sendo abordada. Uma abordagem daqui, pessoal, a abordagem daqueles policiais daqui... Tipo, é de BI. É de BI. Você não deve ter BI, você tem que pagar 50 mil reais de caixa. Até fizeram uma música. Te levam pra passear, mano. É, tipo, você não deve ter documentado. Aí os caras te fazem o quê? Te levam, vão dar voltas contigo, tipo, num bairro distante do seu. Você tá perto de casa, te levam, levam distante, num bairro distante do seu. Se você tiver sorte, te deixam aí, você vai ter que voltar de novo pra casa. Ou senão, der azar, você vai dormir na cela. Dia seguinte, vai varrer o pátio e vai levar umas boas sacotes na bunda. Eu me fizeram varrer de noite, mano. Ih, aquilo foi insanidade. Mano, esses caras daqui são insanos, mano. Xé. Não sei se era um criminoso ou se era apenas alguma investigação, sei lá, ou uma abordagem de rotina para algumas pessoas que estejam agindo suspeitamente. Mas o fato é que os policiais colocam as pessoas contra a rede. É, isso que fazem. Aqui não fazem isso. Aqui não fazem isso. Aqui não fazem isso. Aqui é bem diferente. A cabeça, ficar com pernas afastadas, aí eles revistam a pessoa para ver se não tem nenhum ícone. O corpo, mas ninguém abordam lá. Não existe aí de diferente, sabe disso, né? Carro de drogas ou armas. Que pode ter... Nos Estados Unidos, tipo, quando você para, você está no carro, né? E você é mandado parar para ver a documentação do carro, está em dia. Tu não desce do carro, está vendo? Você não vai em encontro da polícia. É ele que vem. É ele que vem. E você, do jeito que você está, você fica assim mesmo. Você tira a tua mão para fora, você leva tiro, mano. Já, porque já é suspeito. É suspeito, né? Nos Estados Unidos é diferente. Agora aqui em Moçambique, os policiais, às vezes, vem no teu encontro. Às vezes, você tem que sair para o encontro dos policiais. Então, isso é bem diferente do que a gente está acostumado. É uma realidade diferente da nossa, né? Aí está. Eu acho que seria estranho me abordarem lá. Eu fui abordado pela primeira vez no Brasil. Caraca, a manhã dá um vídeo bem da hora. Fechando, assim, a guarnecendo. Enquanto, na voragem que eu vim ontem, eram, acho que, três. Dois, fazendo aí trabalho com os dois homens. Mas eles cometeram? Não, não. É só para serviço de rotina. Checagem. Pô, de andorredoras. É algo assim que me impressionante. Tem muitos detalhes que eu tenho visto, que me impressionam, que nunca tinha visto em meu país, esse tipo de abordagem. A abordagem que eu já vi no meu país, é a polícia parar uma pessoa que seja suspeita, pedir documento, a pessoa entrega, ou se não tem, sei lá. E, no maior dos casos, é a pessoa... Esqueceu de dizer que você levava... Ou o cara te estruca, se não me cai. Ou os caras te fazem andar, mano. Ou, em alguns casos que não está disponível, eles saem andando juntos até as quatro mais próximas. Esse é mais próximo. Então, são detalhes... Isso é mais comum. Você tem que fazer um vídeo específico, comparando um pouco da polícia brasileira, como eu disse, que tem a polícia de cada estado, mas também tem a polícia federal, que é do Brasil todo. A federal é mais conhecida. A polícia federal é mais, tipo, acho que fazem investigação para o Brasil todo. Tipo, eles não deram jurisdição, acho eu. Porque a polícia de cada estado deve ter jurisdição. Tipo, os caras só podem trabalhar em Minas Gerais, mas não podem exercer a mesma função, tipo, em São Paulo. Já, só vê. Acho que tem essa... Quem pode exercer é federal. É federal, já, para todo o Brasil inteiro. Acho que é isso. Se eu tiver certo, só deixe nos comentários, hein. Se eu tiver errado, também deixe nos comentários. É bem interessante para mim. Então, abordagens policiais no Brasil são incríveis. Dá para ver o preparo que os policiais têm no treinamento, para questões, assim, práticas, né. É claro, tem muitos casos que acabam saindo da internet, falta de preparo psicológico para entender a relação que o policial está envolvido, tudo mais. Mas, ainda assim, no todo, eu aprecio e estão de parabéns. De seguida, a segunda coisa que muito me impressiona aqui no Brasil, é o fato de a internet ser ilimitada. Vocês não lembram? Ah, não. O que? A internet ilimitada, mundo. Aqui em Moçambique, estranho. Nós aqui, tipo, temos internet imóvel. Que temos internet, internet o quê? Cabeada. A internet cabeada, o que acontece com a nossa internet cabeada? Tem pacotes que você compra, usa das 17 até o quê? Às 6. Logo, o quê? O serviço para. E temos aquela internet que tu compra mensalmente, mas quando chega numa dada altura, a internet fica lenta, tá vendo? Tipo, normalmente você compra uma internet tipo 200 megas. Mas quando você, tipo, gasta 33 gigas, os caras cortam a velocidade da internet, tá vendo? Aí está. É uma coisa que muito acontece aqui em Moçambique, que tipo, mano, nós precisamos de boa internet aqui, mano. Eu, para subir um vídeo de 3 gigas, só usar a minha internet normal aqui, acho que eu levo uma hora, duas horas para subir um vídeo, tá vendo? Mas normalmente, deveria levar uns 10 minutos, mano. 10 minutos para subir um vídeo. Um vídeo, tipo, mano, tá vendo? Hoje estava assim, o cena de Maté do Coffee. Eles vão falar, tipo, de um vídeo de 10 gigas, subirem o quê? Em 10 minutos, 5. Tá vendo? 5 minutos. O trato já está no ar, assim, como a internet, não. Aqui nós temos muito problema de internet. A internet mesmo, precisamos de uma internet melhor. A razão é que agora as minhas lives não saem com toda a qualidade que eu quero entregar. Ah, isso é? Isso influencia? Influencia, a internet influencia muito para fazer lives. Por mais que o computador seja pro, tipo, foda, se não, a internet boa vai tragar. Curte o Ducoff? É, eu curto. Aí o cara é foda, mano. Ah, é, então, tem muito problema de internet aqui. Moçambique, não sei em Angola ou outros países como funciona, mas aqui no Brasil, a internet é ilimitada. A internet para eles não pagam? Tipo, não pagas. Só que se você pagar, tipo, um pacote de 100 megas, por exemplo, um pacote de 100 megas dá 70 reais. É para o mês inteiro, é ilimitado, tipo, 24, sub-24. Ah, depende do teu uso. Não depende do teu uso. Tudo, tipo, os megas, tipo, falamos, para você pagar 100 megas. Ah. Os 100 megas é a velocidade, não é o quê? A quantidade que você comprou. Ah, você paga a velocidade. A vega, você só paga a velocidade, mas a internet é ilimitada. Foda-se. Tá vendo, né? É, eu tinha que estar lá, bro. É, eu também. Eu tinha que estar lá. Foda, bro. É que, mano, colocaram o storent para baixar, mano. A internet, não falo do celular. O celular, sim, tem limite. Você compra os dados, compra crédito, converte, aí faz pacote de internet, sei lá. Dependendo do plano que você tiver com sua operadora. Mas a internet de casa, a internet fixa, ela é ilimitada. Você apenas contrata uma velocidade que você quiser, por exemplo, 100 ou 200. A internet de internet, 300 megas para 126 reais. E se, mano, 126 reais são quantos meticais? Vamos fazer uma conversão aqui? Por mês. Yeah, reais. MZN, para nos ver, 300 reais está quanto? Então, você está gostando do vídeo, deixa o like. Deixa o like aí. 300 reais são 3 mil meticais, mano. Para um pacote de... De... 300 megas. 300 megas. Vamos ver o pacote de internet. Nenhum plano de internet da Movitele. Está com um dos paus aqui, mensal. E ver a velocidade de que é. Movitele. Pacote. Wi-Fi. Mano, tipo, vocês estão a viver uma vida de... Uma vida de rich man, mano. Não tem como, mano. É uma vida de rich man. Olha lá que vai. Vamos ver como vai ser isso aqui. Vocês têm uma vida muito boa. Saca só... Saca só a velocidade. A diferença. 6 megabytes por segundo está custando 2.800. E 7 megabytes por segundo está custando 3.700, mano. 9. Agora imagina tipo o internet de... Não tem o internet... Imagina 25 megas. 25 megas. 22 mil meticais, mano. Mano, temos que morar no Brasil, mano. Olha para isso. 300 megas. Olha a diferença, mano. Olha a diferença, mano. E para nos 25. Aqui para nos 25 megas, mano. E lá são 300. São Paulo para 300 até 1 giga. Você é mais que velocidade. Você é mais que velocidade. É, né? Tipo... E para mais barato, mano. Megas. Tem internet até 200 megas. Incrível. Cara, mano. Esquece. Esquece, mano. Quantos gigas de dados você quiser ao mês. Pode baixar, sei lá, quantos vídeos você quiser. Pode baixar quantos filmes. Tudo, pode usar a internet como você quiser. Porque a fatura no final do mês não virá diferente. Vai ser aquela mesma coisa. Que é o pacote de velocidade. Aqui você paga caro e a velocidade no final do mês diminui. E assim, é algo que eu gosto muito. Tem facilitado muito o meu trabalho. Quando eu vou carregar vídeos. Não demoro nem 10 minutos para carregar um vídeo de... De quanto? De mais de 1 giga. Quase 2 gigas. Não fala isso, Marcelino. Não deixei nada. Não, não. Negotiar com a internet. Mano, dos sonhos. Eu já usei internet fixa. Usei internet móvel. Que tinham limites. Às vezes 40 gigas de plano para internet fixa do Wi-Fi. Você vai usando, vai usando. Daí, quando você consome aqueles 40 gigas. O que acontece? A internet fica lenta. Eles cortam a quantidade de internet. Deixam para 512 kilobytes. Quase que não carregam uma página. Não dá para assistir nenhum vídeo. Então, é muito... Dá para assistir em 144p. Aí começa a ver a pessoa tipo uma miniatura. Imagina para mim agora. Eu estou usando uma internet. Tipo, eu pago 5 dólares mensal e uso VPN. Coneito com Vodacom e automaticamente eu tenho 30 dias de internet. 30 dias? Eu consigo assistir em 1080p de boa, você vai ver, né? Mas se eu usar tipo plano normal, eu não vou conseguir assistir em 1080p. Ah, é? O TJ tem muito dinheiro. Então vai pagar a internet. Não sei. Não, claro. Eu vou fazer a tudo. Dinheiro não, pô. Mas como assim? Se você perde alguma coisa, se der ao cliente dados ilimitados, né? O que poderiam fazer? Procurar um custo que fosse aceitável e deixar... Ah, eu concordo. A internet fixa, pelo menos, né? Fosse ilimitada. Aí a história... Teriam possibilidades de agora com as Smart TVs, as TVs inteligentes... É, muita gente tem Smart TV, moço amigo, mas não tem Netflix na Smart TV. Muita gente, tipo, muitas famílias, né? Sem problema nenhum. Mas vai ter alguma coisa, né? É coisa de internet. Se eu fosse isso, só professoria. Mas, com esse medo de dados... Você tá aí, tá a usar, mas daqui a pouco acabou a internet, tem que comprar uma recarga, recargar de novo, é muito chato, né? É o que funciona comigo, mano? É o que as empresas de internet fixa, devem aprender... Falar isso não, cara. É pra ser ilimitados os dados, né? Só a pessoa contrata a velocidade que cabe ao bolso. É minha sugestão, de acordo com o que eu vi por aqui e gostei muito. E a terceira coisa é os sinais de trânsito e também a obediência às regras, né? Aqui no Brasil, pra quem não sabe, a circulação é feita pela direita. É a mão francesa, oposta a Moçambique, que é a mão inglesa, que os veículos andam pela esquerda. Então, falo de sinalização, os sinais de trânsito, as ruas são muito bem sinalizadas. Porque, pra mim, é diferente. É diferente. Isso é uma coisa que muitos brasileiros reclamaram também. O nosso volante está na mão direita, tá vendo? A gente não coloca marcha com a mão esquerda, tá vendo? Enquanto lá no Brasil, o volante está na mão direita e coloca a mão esquerda e coloca marcha com o que? Mão direita. Mão direita, tá vendo? Mão direita, tá vendo? Mas você acaba por se acostumando, né? Acostumando. Exatamente. Você saiu duas, três vezes para a rua, acho que você se acostuma rapidinho, hein? Isso. Era, assim, muito difícil de compreender o fato dos veículos estarem a vir de um lado diferente em relação ao lado que vinham no meu país, né? O que muda? É só o lado. Isso que eu já acabei de falar. Ah, automaticamente aqui. Porque aqui em Moçambique, a regra geral da estrada é o seguinte, sempre tem prioridade de quem vem à sua direita. Então, automaticamente no Brasil, quem tem mais prioridade é quem vem à sua esquerda. Eu não sabia dessa dica. Ah, tipo, quando você tiver um cruzamento, sem sinalização, sempre quem vai ter prioridade é quem vem à sua direita. Ah, eu estou a bazar para lá quem tem prioridade. Ah, está no cruzamento, está no cruzamento. Você sempre vai ter prioridade de quem? Ah, do direito. Ou da direita. Você estiver na direita da pessoa, a pessoa também vai ter prioridade a você, tá vendo? Ah, ok. Mas é basicamente assim. Acho que no Brasil também é o inverso disso. Sempre quem tem prioridade é quem tem na esquerda. Casos de sítio onde não tem sinalizações, assim. Lado direito, lado esquerdo. Mas o fato de estar tudo muito bem sinalizado, acaba facilitando muito a vida. Então, isso é algo bem impressionante. As ruas, tem passarelas de pedestre, tem alguns lugares, tem... Ei, Brasil é a sexta. Dá para patinar? Dá para patinar. Vocês queriam onde patinar? Eu não tenho visto. Onde tem? O Lamar patina demais. Só que, poxa, não tem o que pátio para patinar. Aí está. Os caras têm que patinar mesmo, não tem carros. Tem que disputar. Tem que disputar um lugar mesmo, tipo... Aí fica meio chato, né? Também vai ter aquele para pedestre. Que assim que fecha o dos veículos, você já vai saber, a ver que o do pedestre vai estar aberto. Tipo, tem aquela sensação, tipo, pá aberto, pá fechado. É muito bom para poderem circular em segurança, para evitar acidentes. Então, é algo assim, bem impressionante. Também temos sinalização, só que não é tão bem implementado quanto aqui é implementado. Tipo, você vê que só tem sinalização para veículos e você tem que esperar, ver assim que o veículo parar, que você já deve começar a circular. Em vários lugares não tem semáforo para pedestre, que o pedestre basta ficar aí esperando, olhando o seu semáforo, que basta ficar cor verde, já pode circular, né? Então, isso ajuda muito e eu gosto muito. E também as pessoas obedecem as leis, né? Isso é bom demais. E em lugares que não tem esses semáforos, que não estão sinalizados, os condutores fazem questão de dar prioridade ao pedestre. Isso é algo assim. É, acontece. Nossa amiga é diferenciado, mano. Quem te vê no cara é presidente, mano. É, exatamente. Aqui os caras não respeitam os pedestres, não, mano. Até que agora, vai lá, agora que o novo presidente do município colocou muita sinalização na cidade. Tem sido bem melhor, mas, mano, aqui os caras passam por cima, mano. Se ele te vê no carro, você sabe que, tipo, a regra diz o seguinte, numa curva, tipo, você está fazendo a curva, né? E lá em frente, existe alguém atravessando a estrada, você para, espera a pessoa atravessar e você passar. Mas aqui não acontece assim, tipo, os caras querem passar por cima, mano. Você está atravessando, os caras querem passar por cima, mano. Tipo, mano, eu estou no meu carro, você não é ninguém, mano. Mano, várias vezes eu já fiquei full potássio. Não sei quantas vezes eu já fiquei full potássio com os motoristas daqui, mano. Aqui falta respeitar a regra de trans, você tem que ser feliz, mano. Você anda toda hora de carro, bro. Eu ando, mas, tipo, eu fiz caras de condução, mas eu, tipo, não cometo gafes como esses caras aqui, mano. Eu, tipo, além de eu andar de carro, eu sou pedestre, mano. Em cima de tudo, eu sou pedestre, eu ando, a parte da minha vida, ando a pé. Eu é que passo por essa merda toda. Então, eu tenho que, o quê? Eu tenho que, o quê? Te respeitar a cena também, para eu não chegar lá também, para ser respeitado também. Não pode ser, tipo, ah, estou no carro e você não é ninguém, tá ligado? Mas, basicamente, o que acontece é que os motoristas daqui são muito otários, mano. Você está a falar isso por experiência. Muito, 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 experiência. Quando estás no volante também, pensas nisso. Eu penso nessa parada, tipo, quando eu estou fazendo a minha curva, vejo alguém está passando assim, eu paro, rouca, deixo a pessoa passar, pá, passo. Não tem nenhuma nenhuma nessa cena de, ah, vou passar por cima, assim. Agora, os caras daqui são muito, muito, muito otários. Uma vez, eu já tirei pedra para carro de alguém. Uau, acerto. Não, não, quase, não, não, acho que acertou, só que não partiu. O cara veio, tipo, eu fiquei, tipo, eu fiquei, mano, aquele, eu estava furo. Furo, putaço, mano, furo. Eu peguei aquela pedra, atirei, o gajo virou, não tenho razão. Teve uma vez, também, Prince, também, com o motociclista. Ah. Quase, eu quase pisava, Prince, fiz, também, o furo, putaço parou e soltou muito mal aqui a cota. Está vendo aquela parte de, ah, ali no, é onde aquilo aí? Aqui, aqui, no Mauá. Mauá, estou a ver. Ah, não tem aquele entrocamento aí? Aí mesmo. Mano, aqui são, são estranhos os motoristas daqui, mano. Pior táxi. É, é, é. Táxi e monta, John. Mano, táxi, são outros mim. Os caras são terríveis. Faz muito a pena. São apressados. O respeito e a obediência às regras que muitas pessoas têm. Claro que depende de cada um, né? Mas... É, isso depende muito de cada um, né? Então, tem tornado a convivência muito boa. A quarta coisa que mais me impressiona também é o respeito e a educação. Atendimento ao cliente. Parece uma regra geral, parece que tem algum curso especial. Acertou, acertou, mano. Atendimento ao cliente, mano. Como atender os clientes. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou. Comenta lá, fala. Atendimento ao cliente de Moze. Fala comigo. Ya, quem Moze é maninho complicado, porque... Comumente, né? As pessoas carregam o que levam de casa. E trazem pro job. Estresse, vão pro job. Então... E descarregam nos clientes. Descarregam nos clientes, exatamente. Mas o único lugar em que me atendem bem, me atenderam e me atendem bem até hoje, que me impressionou, durante, até aqui. UPE. Foi na UPE? Yes. Tipo, atendendo de lá, são muito loucos. Os caras da UPE te atendem, como é, eles te cativam, mano. Ya, dá mais vontade. Ya, ya, aí está. Se os caras fossem comerciantes, acho que todo mundo iria pra lá, mano. Aí está. Atendimento pra um estabelecimento, é tudo, mano. Mas o que tem já a falar acerca disso? É tipo, mano, é estranho, mano. Os caras, tipo, mesmo no Chapa. Cobradores. Cobradores daqui. Chapa é ônibus. Chapa é ônibus. Então, os caras que ficam cobrando dinheiro lá, mano, são muito estressados, mano. Até parece que estão ali de impulsionar. Mano, um dia, eu quase batia num, mano. Juro, um dia estava eu e a Sarão, voltamos a sair da faculdade. Aí os caras não estressaram, falando, bro, você está na quilamba aqui, vamos te sacudir. Você vai pra casa, você tem filhos, vai lá, não vai cuidar dos teus filhos. Eu só estou te abrindo. Ah, o gajo, o que é que? Mano, eu estava com a minha cana na mão, aquela de cinco grandes, assim. Ya, ya, ya. Peguei a minha cana, falei, fala, não, te quero arrebentar agora. Eu falo, oh, na polícia aqui perto, aqui. Ah, não, ok. Fala, não, vou te dar agora aqui. Mas, atendimento daqui, mesmo, certos lugares, a maioria dos lugares é muito péssimo. Ya. Eu já noto uma coisa. Os caras atendem melhor os estrangeiros e os caras brancos. Exatamente. Tá aí, exatamente. É tipo, mano, você vê atendimento, atendimento é bem diferenciado. Se você é branco ou estrangeiro, você pode frafilar à vontade que os caras não vão falar nada. Os caras pensam que, no final de tudo, sempre rola uma gorjeta. Vai rolar uma gorjeta, assim, muita coisa. Se der uma gorjeta também, o atendimento é outro. É outro, aí está. Então, isso acaba tornando muito, muito complicado. Eles tinham que amar mais as profissões. Tipo, amar o seu, tipo, é o seu trabalho, mano, você sobrevive daqui, então você tem que dar vida naquela coisa. Principalmente cobrador, eu fico muito frustrado quando eles ficam nervosos, não bate, porque aquele é uma das profissões, eu digo profissão, né? Exatamente, que exige muita paciência, deve ver, né? Também, lidar com a pessoa é muito complicado, então você tem que ser muito paciente, tem que ser um cara muito... Exatamente. Problemas de casa, então, no teu estabelecimento, onde você trabalha, deixa na porta. Quando você está no teu estabelecimento e quer ir para casa, você quer dizer, cara, que estão tratando os teus problemas de casa, carrega, vai para qualquer sítio. Isso é, tipo, regra geral, mano. Exatamente. E mesmo professores, professores não podem levar o estresse de casa para a escola, acaba sendo uma coisa muito off, não é dar aula bem também. Exatamente. Acaba o quê? Os alunos não gostar de ti. De ti, aí está. É, então. No final eles reclamam. Reclamam dos professores. Ficam aí a dar uns comentários negativos. A primeira coisa que a pessoa vai te dizer é, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você está fazendo as suas compras. Aqui tem um sistema em que perguntam se você quer colocar o CPF na nota fiscal. É como que em Moçambique seria, tipo, colocar o NUIT no teu recibo, né, para questões fiscais e tudo mais. Você nota como as coisas para dar uma comunicação. Quando você pede recibo, tipo, recibo de nas bombas, você me pede o número de NUIT para colocar aí. Então, lá no Brasília, chamam de CPF, aí a gente chama de NUIT, número de NUIT. Ok. Porque realmente dá um valor ao cliente, isso eu já percebi e muito, não importa o lugar onde eu vou comprar, né. Isso não acontece só em supermercados, você vai notar também em restaurantes, em lojas, que as pessoas são muito cordiais. É claro que eles querem que você compre, que você se sinta bem, que você tenha a melhor experiência. É bom, a finalidade é essa. Você é quem tem o dinheiro para consumir o produto, para comprar a coisa, sei lá, e você deve gostar para voltar da próxima vez. Deve ser tratado bem. E aqui levam muito a sério isto. Não é querendo comparar negativamente, nem o que mais. Eu já notei em vários supermercados que eu já fiz compra na minha cidade. E a disposição dos atendentes não é toda aquela... Exatamente. E você chegar, te dar bom dia, boa tarde ou boa noite, passar os produtos, depois te ajudar a colocar os produtos na sacola e tudo mais. Então, é meio diferente. Por isso eu notei e aprecio muito, me impressiono até da forma como funciona aqui o atendimento ao cliente nesses sentidos. E também em lojas, te tratam bem, te deixam à vontade. Por exemplo, uma das coisas é que nas lojas, se você entra em Moçambique, em alguns lugares, te aprecia. Você até chega a se sentir mal em sair da loja sem comprar. Porque parece que há aquela pressão de que você, se você apreciou... Tem que comprar. É que os caras te olham mal. Perguntando o preço. Alguns já andam atrás. Como se você fosse obrigado a pagar um pouco essa concepção. A pessoa se sente um pouco mal, né? Mas aqui não. Você entra, pergunta, ele pode fazer um tour pela loja consigo, e você sai de boa, sem se preocupar em não comprar nada. Você é obrigado, pronto, foi. Então, assim, o atendimento ao cliente é muito bom aqui. Eu acho que, além da educação das pessoas, que Moçambique também são muito educadas, são muito alegres até. Só que esquecem da educação nesses momentos essenciais. Com o seu trabalho, ou talvez o incentivo salarial. Exatamente, isso influencia muito. Eu notei aqui, e que me impressiona bastante. Tem lugares aqui que as atendentes te tratam tão bem, que você até pode pensar, nossa, está olhando para mim, com algum interesse. A última coisa, não menos importante, é o fato das pessoas aparentarem ter menos idade do que elas têm. Não sei se é aqui em Curitiba, pelo clima, aquele frio, que sabemos que o frio acaba conservando um pouco mais a pele. Estas aparentam serem bem jovens. Por exemplo, tem pessoas que já passaram dos 50, mas você daria a eles 40 e pouco, 30 e poucos anos. Isso na TV é comum a gente ver, tipo, ah, modelo X, apresentadora X, tem esse... Mano, quando é esse ponto, eu não tenho mais ninguém o que dizer. Moçambique é o mais constituído por malta jovem ou malta mais velha? Malta jovem. Jovem, jovem. Exatamente. Os velhos ainda estão em extinção aqui. É. É, tipo, a perspectiva de vida em Moçambique, acho que é dos 0 aos 55, então não temos muitos velhos. As velhas que estavam aqui, a maioria, sobreviveram das guerras, tá vendo? Das guerras. Então, a minha avó tem 70 e tal, quase 80 anos, então sobreviveu, lutou, a guerra dos 6 anos, tipo, já, todo, quase só da guerra dos 6 anos. E no final disso, minha mãe também, tem quase 40, participou do final da guerra dos 6 anos. Ah, é. Então, isso, com isso, acaba Moçambique ter o quê? É, tipo, uma camada muito jovem. Ah, não, não temos muitos velhos aqui. E também a perspectiva de vida é muito menor. Nós moramos muito cedo aqui em Moçambique. Quando no Brasil, os caras moram com 70, tipo, a geração atual vai morrer mais rápido. Infelizmente, a gente vai morrer mais o quê? Nossa geração atual. É, nossa geração vai morrer mais rápido do que a geração deles, tá vendo? Exatamente. Porque a perspectiva de vida lá é bem melhor que Moçambique, tá vendo? Então, acaba, consequentemente, os caras estão mais conservados do que nós, né? Tipo, já, o custo de vida é mais beneficiado. Você come uma coisa mais saudável, mais rentável. Consequentemente, isso acaba porque prolonga mais a sua life, né? Exato, exato. Tem 60 anos, mas aparenta ter uns 50. Porque no dia a dia também é que é possível ver as pessoas aparentam ser bem jovens. Inclusive, tem mães e filhas que andam juntas. Você pensa que são irmãs, né? Por causa de aparentar ser jovem. Então, não sei, questão da expectativa de vida, dos cuidados com a pele, cuidados com a saúde. Então, tudo isso influencia um pouco, né? Mas que é belo de se ver, é sim, muito lindo de se ver. E eu, com esse cabelo, com essa barba, acho que aparenta ter uns 30, né? Quantos anos de idade? Mas a gente deve ter uns 26, 24. 23, 24. Já, essa é a idade aí. Mas já, falem pessoal, eu tenho quantos anos, é pra vocês? Essa carinha feia aqui, tem quantos anos? Quem é o mais velho aqui? Qual é o mais velho entre nós dois aqui? O pessoal já sabe da minha idade, eu já falei várias vezes, né? Ah, ah. Tem um pessoal que não sabe. Então, comenta aqui, quantos anos vocês me dão. Quantos anos vocês me dão também? Ah. Um menino. E aí, basicamente é isso. Ah, o comentário está aberto, a sessão aberta. Bora lá, debater sobre isso. Bora lá, comentar mais coisas. Se vocês tiverem mais coisas que vocês acham que os brasileiros façam, que a gente possa comentar sobre e comparar com o aqui em Moçambique, mano. Deixa nos comentários que eu vou chamar o Frans, o meu mano Frans aqui, pra fazer um vídeo novamente, ok? Subscreva-se no canal do Mano Frans Mildo, vou deixar o link na descrição do vídeo, mano. Bora lá bater mil inscritos no canal dele, mano. Mil inscritos seria bom demais, que daria uma motivação muito braba. Não tem a ver, não tem a ver. Pra o cara gravar aí, ok? Então, deixa o like aí, subscreva-se no canal. Me siga no Insta, cara. Me siga no Insta, pô. Estamos quase com 800, 800, quase 900 seguidores no Insta, então. Vai lá, dá uma fortalecida no Insta, ok? Deixa o like, subscreva-se. Mais uma coisa. Partilha o vídeo. Ah, partilha o vídeo aí. E deixa as suas sugestões de vídeo aí. Estamos juntos, é nóis. Like.